Olá pessoal, sejam bem-vindos. Estamos aqui com mais um vídeo no canal. Eu me chamo Felipe Bellini, sou professor da educação básica. E esse vídeo em específico é para falar sobre o uniforme escolar, onde eu quero tirar um equívoco em específico se é se o aluno, ao estar sem o uniforme escolar, pode ser impedido de ter aulas, assistir a aula. Então, entendam que esse vídeo não é para falar mal do uniforme escolar. Longe disso, eu até sou um apoiador do uso do uniforme escolar em diferentes casos. Mas sim, para entender se a falta do uniforme escolar pode impedir o aluno de assistir as aulas, se a escola pode proibir o aluno de ter acesso à educação pelo simples fato de não estar uniformizado. E é nisso que a gente vai penetrar a discussão, tá certo? Basicamente, o uniforme entra no Brasil lá em 1890, com as chamadas escolas normais, que formavam professores. Basicamente, esse hábito se populariza e todas as escolas ao redor do país começam a aceitar isso, sendo extremamente popular e dividindo opiniões de professores, alunos e especialistas até hoje. A gente vai ver aqui um depoimento bacana da Frances Pares, atualmente, até onde eu sei, ela continua sendo diretora pedagógica da divisão de sistema de ensino da editora Saraiva. E ela defende veementemente o uniforme escolar, tendo em vista que, na visão dela, o uniforme escolar ajuda os estudantes a se adequar ao ambiente escolar. Ela diz que, às vezes, o jovem não tem muito claro qual que é a vestimenta apropriada e, outras vezes, ele quer impressionar os colegas com a sua roupa. E, basicamente, o ponto positivo seria que trajes justos, curtos, desconfortáveis, não fariam parte do local de estudos quando todos se vestem igual. A partir do momento que todos têm a mesma vestimenta, eles deixam de se preocupar em impressionar os outros, deixam de se preocupar em um mais bonito ou não. E isso seria um ponto positivo. Do outro lado, a gente tem o Guido Gan, que é diretor da Escola Anchieta, em Porto Alegre, pelo menos de onde eu tirei esse extrato ele era. No momento que eu tirei esse extrato ele era. E que não obriga o uso do uniforme. Basicamente, ele afirma que a escola opta pela liberdade de escolher a roupa, por acreditar que esta também é uma forma de ensinar o estudante a tomar decisões em sua vida. E ele vai dizer que a escola e ele desejam um formato educativo e formativo em que o aluno vá percebendo aos poucos que tipo de traje se usa nos mais diversos ambientes da igreja-festa. Como eu disse de antemão, esse vídeo não é para colocar lenha na fogueira e falar mal de uniforme escolar. Longe disso. O uniforme escolar tem pontos positivos e o não uso de uniforme escolar também tem alguns pontos positivos. O primeiro ponto positivo do uniforme escolar é que você tem a identidade do aluno vinculado à escola. O aluno que está usando o uniforme escolar é visto pela comunidade, não só escolar, mas a comunidade que ele convive como um aluno em aprendizagem e que faz parte de uma comunidade, de uma entidade, de uma identidade escolar. Outra coisa positiva em usar o uniforme escolar está no aluno não ter outras preocupações, ditas outras preocupações, ao ter um uniforme padrão. Ele se preocupa menos com a vaidade ou ele pelo menos não se preocupa com a roupa e passa a se preocupar com cabelo e outras formas. Já quando o aluno não usa o uniforme escolar, ele tem um ponto negativo que é não fazer parte de uma identidade dissente pelo uniforme, não ser visto pela comunidade quando ele está com o uniforme como parte daquela escola, sem o uniforme como parte daquela escola. Mas também você entra num convívio de que ele vai usar roupa em qualquer outro espaço, então ele desde já tem que aprender a utilizar diferentes vestimentas, cuidar da roupa, vir para a escola com diferentes roupas mais adequadas para o ambiente escolar e várias outras situações. E isso a gente vai conseguindo visualizar com bastante atenção, como na fala do Gui Dugan, do Padre Gui Dugan. Basicamente, o que eu vou colocar aqui para vocês é o embasamento jurídico. Esse embasamento jurídico, ele é feito de duas maneiras, você tem as leis e você tem a jurisprudência. Nas leis, a gente vai ter antes de tudo o artigo 208 da Constituição, que ele efetiva o total acesso à educação e torna ela dever do Estado, assim como da família. No seu primeiro parágrafo, ele vai prever igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. E o que isso quer dizer para a gente? Que a escola tem que fornecer condições para aquele aluno estar na escola. Se ele não pode estar com o uniforme, se ele não esteve com o uniforme, mesmo assim ele tem que ter direito à educação. E essa é a maneira que tem sido interpretado isso. Um outro embasamento jurídico que a gente pode ter é o artigo 53 do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele diz que é garantido o direito à educação visando ao pleno desenvolvimento da sua pessoa e preparando para exercício da cidadania e qualificação para o trabalho e assegura às crianças e adolescentes 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola 2. Direito de ser respeitado por seus educadores 3. Direito de contestar critérios avaliativos podendo recorrer às instâncias escolares superiores 4. Direito de organização e participação em entidades estudantis 5. Acesso à escola pública e gratuita próxima à sua residência E daí, em parágrafo único, ele diz que é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico bem como participar das definições das propostas educacionais Vamos ir até ao primeiro momento e ao segundo 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola 2. O aluno que não tem uniforme não pode ser privado de assistir aula mesmo que ele não tenha condição de ter esse uniforme 2. O direito de ser respeitado pelos seus educadores o pedagogo, o diretor, o professor, o funcionário escolar Todos os membros da comunidade escolar devem respeitar esse aluno e permitir que ele tenha a mesma condição de aprendizagem que o aluno que está com o uniforme Um terceiro embasamento que a gente pode ter é a lei 8.907 que vai tratar especificamente de uniforme escolar e ele vai dizer o seguinte Primeiro, ele vai determinar a padronização e uso do uniforme escolar dizendo como é que ele deve ser trabalhado Ele vai determinar que o modelo de farnamento escolar adotado nas escolas é uma opção e ele não pode ser alterado antes de transcorrer os 5 anos Então existe toda uma legislação aí que antes de tudo diz que o aluno tem direito a ir para a escola E esse direito a ir para a escola dele é ter acesso à educação independente de condições independente dele ter um uniforme ou não Segundo ponto A escola tem que dar condições do pai comprar o uniforme ou ter acesso ao uniforme ou doar esse uniforme para o pai se quer cobrar esse uniforme E isso vale tanto para escolas privadas quanto escolas públicas Se a escola mudou o uniforme de um ano para o outro o pai ainda tem direito de estar usando esse uniforme o filho ainda tem direito de estar usando esse uniforme por mais 4 anos É importante a gente ter consciência disso E daí a gente tem alguns casos de jurisprudência Eu trouxe um aqui para a gente dar uma olhada Certo? Que é do parecer técnico de 12 de 2011 Do MPRR emitido pelo setor interprofissional do Ministério Público que dispõe, dentre outras decisões do que ele trata que a ausência do fardamento não é empecilho para o exercício do direito fundamental à criança Faltar fardamento não impede que esse aluno assista a aula Através do Diário Oficial do dia 9 de outubro de 2015 o Ministério Público de Roraima recomenda que seja feita a orientação aos gestores de escolas públicas que não proíbam os estudantes de assistirem a aula em razão da falta de uniforme e que qualquer questionamento sobre o fardamento deve ser feito aos pais e responsáveis que é outra condição complicada que a gente tem visto hoje em dia o pai leva o seu filho sem uniforme para a escola e o professor e o pedagogo e o coordenador e o diretor cobram do filho não estar com o uniforme e pode conversar com o filho pode haver um diálogo mas a cobrança tem que partir do pai tem que ir até o pai e cobrar o que está acontecendo porque o menor não é não responde por isso realmente e muitas vezes na maior parte das vezes até não é uma escolha dele estar sem uniforme simplesmente e é o que eu tenho visto em muitas escolas durante todo esse período e daí a gente tem uma fala do Kleber Valadares que é um promotor de justiça da comarca de Cacaraí que vai dizer o seguinte o uso do uniforme escolar traz benefícios aos alunos como segurança e possibilidade de identificação porém proibir o estudante de assistir a aula por conta da falta de fardamento causa prejuízos educacionais além de expor à criança e adolescente a insegurança da via pública óbvio se o estudante foi para a escola na maior parte das vezes em escolas públicas de ônibus em uma comunidade distante da escola e quando chega na escola o gestor diz que ele não pode entrar porque ele está sem uniforme esse aluno está sendo privado da aula ele não vai ter os 200 dias letivos por ineficiência da escola e o gestor o aluno também está na rua dando rolé há títulos de influência de marginal e daí você tem várias outras situações risco de ser atropelado e muitos e muitos problemas então não abrir a escola para esse aluno é um duplo crime se a gente for analisar e é sim um crime o que a gente pode ver disso por exemplo é um caso ocorrido com a diretora da escola Caldas Novas de Goiás que proibia a entrada de alunos que não estivessem trajando o uniforme escolar além do uso de policiais para constranger os alunos além de impor o uso da logomarca da polícia militar nos uniformes basicamente essa gestora dizia que o pai tinha que ter o uniforme o filho tinha que usar o uniforme e não condiz nem a escola dar o uniforme ou não se o filho foi sem o uniforme se o pai não tem condição de dar esse uniforme ele ainda tem que ter direito à educação e basicamente há uma consequência como vocês podem ver no caso dessa diretora ela foi afastada e houve uma punição administrativa em cima dela infelizmente talvez ela fosse apenas uma ignorante da situação não sei qual é o caso não vou nem colocar o nome dela mas há uma complicação aí vocês percebem? porque privar o direito do aluno à educação não importa a hipótese é um equívoco e este é apenas um dos casos que vieram a público dá um google que vocês vão encontrar vários certo? e isso vai ocorrer milhares de vezes em diferentes escolas eu trabalhei numa escola no interior em que havia situações extremamente constrangedoras o aluno não podia entrar até conversar com o diretor sobre o que estava acontecendo então todos os alunos a partir desse momento começavam a prestar atenção que ele estava realmente sem uniforme os diretores as diretoras passavam de sala em sala ou mandavam os fiscais e quando passavam no meio da turma inteira faziam por que que diabos você está sem uniforme, hein? e coitado do aluno que realmente não tinha condicionado um uniforme e daí tu tem outras e outras situações mandavam o aluno voltar impediam o aluno de assistir aula então o aluno estava na escola mas não estava dentro de sala de aula não estava participando das atividades com os alunos são constrangimentos que acontecem no dia a dia mas existe uma maneira correta de agir e é isso que a gente tem que prestar atenção basicamente segundo o estatuto da criança e do adolescente como a gente viu é proibido colocar uma criança em uma situação constrangedora e impedi-la de assistir aula ponto eu não posso constranger aluno por uma falha é que ele não tem controle principalmente é aconselhável manter na instituição alguns conjuntos de uniforme extra poxa deixa uns uniformes extras porque quem vai sem uniforme é a minoria dos alunos os pais gostam de uniforme e os pais tem uma economia enorme a partir do momento que o filho só usa uma roupa pra ir pra escola caso a criança apareça sem uniforme por desorganização ou por desinteresses do pai é fundamental chamar os pais na escola e orientá-los sobre a importância de respeitar a regra por fim deve-se evitar cobrar a explicação de uma criança ou adolescente pois além de ser constrangedor pra ela quem deve a explicação sobre todo o ocorrido com o estudante é a obrigação dos pais ou responsáveis é o pai ou responsável olha eu não estou em nenhum momento dizendo que o gestor que o professor não pode conversar com o filho com o aluno você pode trocar uma ideia com o aluno você pode ver o que está acontecendo o que não dá é pra determinar a esse aluno uma cobrança exagerada de algo que ele não tem controle ele se ele não tem uniforme pronto acabou ele não tem uniforme não tem o que fazer respeita vamos ver o que dá pra lidar a partir daí e daí a gente tem diferentes outras situações eu espero que vocês tenham gostado do vídeo esse foi um vídeo mais longo menos apresentado e mais debatido né eu vou se vocês gostarem desse estilo de vídeo eu vou trazer outros e sim vamos pensar numa maneira de fazer com que os uniformes sejam motivo de orgulho para o estudante uma nova maneira de agir fazer com que o aluno tenha orgulho do uniforme da escola fazer com que os uniformes sejam mais bonitos mais chamativos até porque quanto mais chamativo o uniforme mais as pessoas percebem que eles fazem parte da escola mas outras outros membros da comunidade têm interesse em chamar esses alunos para a escola por fim tem algumas leituras complementares bem legais do Juca Gil lá no site gestão escolar se uma escola pública adota o uniforme os estudantes que não vierem trajado com ele podem ser impedidos de entrar e para esclarecedor da Thalita Bedinelli e do Rafael Marchiori para a Folha de São Paulo escola barra aluno que não usa uniforme e daí há uma denúncia da escola e é bacana ver como é que a mídia trata isso e como é que a justiça trata e por fim uma entrevista bem bacana no portal G1 que tem que é intitulado com a citação alunos não são proibidos de assistir a aula sem uniforme diz a secretária que mostra muito de como é que está a convivência hoje as pessoas já enxergam isso infelizmente quem não enxerga ainda é a equipe escolar sem preparo ainda quem tem esse equívoco é o gestor cabide eleitoral que está na escola e não participa da escola e que está mais preocupado com imagem com foto do que realmente com desenvolvimento do estudante bom pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo muito obrigado por terem visto até aqui eu imagino que até tenha cansado um pouco deixem comentários coloquem opiniões e eu espero que vocês tenham gostado até a próxima até a próxima Obrigado.